E o sorteio da Copa do Brasil, não? Ei, bolinha danada! Quer dizer que os quatro paulistas coincidiram de fazer dois clássicos. Os mineiros e cariocas vão fazer um pequeno Rio Minas. Os dois goianos foram sorteados juntos e farão clássicos lá em Goiás. E os dois cearenses farão clássicos no local, Fortaleza e Ceará. Pô, de tantas possibilidades, todos os clássicos regionais possíveis caíram no sorteio? Me lembrei daqueles sorteios de árvores da Federação Paulista, que eram tão contestados, não? Ai, 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 ai. A audiência agradece os confrontos sorteados.